Adê, é sempre na temporada de chuvas que lembram da falta de recursos da defesa civil e, claro, a população mais pobre é sempre a mais atingida porque moram em condições mais precárias. Sim, porque falta planejamento. A gente sempre sabe que novembro, dezembro, março, até março vai chover. Mas a gente vive num país em que as pessoas não planejam qual é o tipo de estrutura urbana em que nós vamos viver. Ninguém sai do país para poder ir para Londres e Nova York e ver uma cidade completamente despreparada. E é exatamente isso que a gente devia começar a fazer no nosso país. Principalmente nas regiões mais pobres, a gente diz no Brasil, porque tem muita gente que acredita que essas regiões precisam de menos atenção. Eu não moro lá, eu não vou lá, eu não passo por lá. Mas aí a gente acaba sofrendo, igual a gente está assistindo agora, uma falta de preparo. Que a gente possa começar a se preparar para viver no país que a gente vive. A gente sabe quais são os meses do ano onde acontecem as maiores calamidades. Que a gente possa pensar nisso a partir daqui. Aí entra governo, sai governo e o tema nunca é prioridade. Só depois que acontece um caso como esse de hoje que começa a correria e começa a tentar correr atrás do prejuízo. É tarde, né? Exatamente, o que o Adê estava falando. Isso só entra na pauta depois de um desastre, de uma catástrofe. E porque tem coisas que são difíceis e tem um custo político. Por exemplo, você ter que realocar pessoas que estão em locais, que as pessoas são muito pobres. Áreas de risco. Áreas de risco, elas estão morando lá porque elas não têm onde morar, nenhum outro lugar. Então isso exige um planejamento urbano, uma distribuição, entendeu? Você dá moradia para as pessoas. Isso não se faz um dia para o outro. Só que é isso, você não planeja, você fica de uma catástrofe para outra.